E aí, pessoal do Promovil, estão preparados? Agora a gente vai fazer o tour mais interessante que vocês já vão ver no Rock in Rio. Eu sou o Eron Neto, da Todos os Projetos Especiais. Eu sou o Rodrigo do Itaú. E a gente vai ter como nosso ponto de partida, o grande pavilhão do Itaú. Eu quero essa coisa maravilhosa que vocês vão ver no programa Apache, no conteúdo Apache, tudo, tudo que vocês queriam saber sobre a esquina mais desejada que a gente tem aqui no Rock in Rio. Entre o Sunset e o Mundo. Melhor lugar possível, onde começou a ideia, como ela se desenvolveu, com todas as características, curiosidades. Não perca, tá assim, tá imperdível. E a gente vai passar agora por vários pontos que a gente tá presente. Além de ter o palco, como o Rodrigo falou, o palco Mundo e o palco Sunset, o que a gente tem aqui na frente? Estamos aqui de frente pra Roda Gigante, a gente pôde lá, né? Vamos lá? Vamos lá. Bom, a gente chegou aqui na Roda Gigante, o brinquedo mais desejado do festival, porque tem a vista mais incrível. Você consegue ver tudo, ela tá no meio de tudo. É linda de fotografar aqui debaixo, é legal de passear lá em cima. E como o Rodrigo falou antes, é o ponto mais fotografado. Não tem quem não venha no festival, não queira ter uma foto com a Roda Gigante atrás. É sensacional, né? Ela virou basicamente um bom cenário, né? É o cartão postal. É o cartão postal. Se você não tirar foto da Roda Gigante, você não tá no Rock in Rio. Você não veio no Rock in Rio, é verdade. E aí tem algumas curiosidades daqui. Primeiro, qual que é a nova roupagem? Quando o Rodrigo falou sobre brasilidades ali, quando a gente vai falar sobre tudo, é o conceito que liga todas as ações do Itaú aqui no Rock in Rio, a gente convidou um cara muito bacana esse ano, que é o Robinho Santana. O Robinho Santana, cara, ele é um paulistano, é um cara, um artista maravilhoso, que pintou aí todo o nosso alambrado da Roda Gigante. Vocês podem ver aí, tá sensacional, com imagens relativas à música, com imagens relativas ao próprio Rock in Rio, encontros das pessoas e das cidades. Então foi muito, muito legal. E aqui não tem o que falar, né? Eu falo que depois do nosso terraço é a melhor vista realmente do Rock in Rio. Então ou é aqui ou é lá que vocês vão ver. E a gente vai mostrar agora o que, hein? Vamos para os copos. Vamos para o copo? Vamos para o copo. Bom, a gente chegou aqui no espaço de distribuição dos copos, e esse ano tá lindo. É literalmente no formato de um copo, bem bem entrado. Copão, né? Um copão. Tem LED, ele tá muito perto da entrada, iluminado, então as pessoas são convidadas a atravessar esse copo, recebem o seu copo e esse ano tem uma novidade. E a gente vai contar a história do copo num outro conteúdo, mas todos os copos, além de você ganhar o copo aqui, a gente vai distribuir quase pelo menos 20 mil por dia. Mais ou menos 20 mil por dia. Sendo de uma novidade, tem um QR Code aqui que ele pode te dar ainda outros prêmios e outras experiências na nossa loja de prêmios que fica ali em outro lugar da cidade do Rock. A gente vai levar vocês lá também. E para quem tá vindo para cá, além de você poder passar dentro do copo para pegar o seu copo de logo na hora que você chega, põe na roda gigante, ganhou copo. Tá na área VIP, ganhou copo. Então tem copo por todos os lados, não pega o seu. Aqui é o primeiro lugar que você tem a chance de pegar o seu copo, depois você vai ter várias outras chances de pegar, tá? Não sai sempre do seu copo, hein? Melhor coisa do Rock in Rio. Chegamos ao nosso último espaço, sem contar com a área VIP que vocês vão ver depois, que é a loja de prêmios do Itaú, que o grande astro é o copo. A loja de prêmios é o lugar mais animado, mais agitado, que vocês vão ver aqui, piscando para tudo cotelado. É um lugar de emoção, onde as pessoas vão ter momentos inesquecíveis na hora de gerar aquela roleta. Então, venham para cá, depois de passar para pegar o copo em algum lugar, venham para cá, que aqui é o lugar onde você vai ter todas as surpresas mais bacanas que tem aqui no Rock in Rio. Bom, a gente finalizou aqui com vocês esse tour exclusivo do Itaú com o Promovil. Acompanhe a gente pelas redes, tanto do Promovil quanto do Itaú. Ainda tem muita coisa que a gente vai contar. O Promovil vai estar com vocês durante todo o Rock in Rio, para mostrar que não só do Itaú, mas que todas as marcas estão fazendo aqui no Itaú, que é a Olimpia das Experiências de Marca. Tem muita coisa incrível acontecendo aqui em Loco e vocês vão acompanhar tudo com a gente.